Música Fala rapazada, beleza? Beleza, uva e quiserem bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui pra começar uma possível série aqui no canal, né? Vai ser um episódio, digamos, piloto, um primeiro episódio piloto Que se vocês gostarem, mano, eu vou continuar com certeza aqui no canal, beleza galera? Bom, como que vai chamar essa série? Vai chamar Pokémon Realista, velho Porque eu achei muito realista o negócio, velho, tipo o sistema de batalha e tudo mais, entendeu? Eu gostei do nome, eu achei o nome bem legal, tá ligado? Então eu decidi usar, tá ligado? Não é o mod Pixelmon, galera, que a gente usava em outras séries É o mod que eu fiz um review ontem e vocês curtiram pra caramba, beleza? Então vamos criar aqui o nosso mundo, eu espero que vocês curtam aí, beleza? Sério, eu espero de coração que vocês curtam E avaliem o vídeo aí desde já, beleza? Deixando seu like, seu favorito e etc, beleza? Bom, eu tenho que começar com o Pokémon, né? Eu vou começar, mano Eu acho com o... Com o Tórtica mesmo, mano, é Com o Tórtica, eu gosto pra caramba do Tórtica Beleza, a musiquinha ainda tá tocando, eu não quero essa musiquinha não Eu não quero essa musiquinha não Beleza, tá, tem uma casa aqui já Ah, é de coisar É a casinha de realar e tudo mais, né? Beleza, beleza Bom, como o começo de qualquer série Survival, galera A gente vai ter que pegar um pouquinho de madeira, né, cara? Nossa, olha essa madeira, galera! É meio... É redonda! É redonda! Caraca! É redonda no Minecraft? Meu Deus, que bacana, velho Que louco Que louco, sério, velho Que louco Beleza, então, vai Vamos pegar um pouquinho aqui de madeira Que, mano, normal a gente pegar um pouco de madeira em qualquer série, né? Ó, eu tenho uma bag aqui Será que eu posso abrir ela? Ó, eu posso guardar coisa aqui na minha bag Que legal Que legal Ó, que bonitinho Bonitinho Por gente... Eu não entendi o que ele falou Ah, ele usou Bide, beleza Bom, eu não sei, galera Como que se faz Master Ball Master Ball, essas coisas Master Ball não dá pra fazer, eu acho, né? Eu não sei como que faz as Poké Bolas aqui nessa... Nesse mod, galera Então eu vou pesquisar, mano E eu espero que vocês me ajudem aí Pra quem manja aí de Poké... De Poké Cube, na verdade Que é o nome do mod Eu espero que vocês me ajudem Que de Pixelmon eu entendo, tá ligado? Pixelmon eu entendo Disso daqui não, velho Eu tô sem comida, meu Tô vendo eu ficar sem comida, mano Nossa, tio Tá Hum... Eu precisava achar algum Mad Carp Algum Pokémon mais fraquinho, mano Pra mim batalhar aqui, entendeu? Bom Deixa eu subir aqui Eu li também, galera Que se eu deixar no Hard Provavelmente que apareça Pokémon mais forte E etc, entendeu? Então, velho Mais pra frente eu vou deixar no Hard isso daqui Pra gente conseguir mesmo os negócios, né, velho? Pra gente... Eita, mal travado Pra gente conseguir... Pokémon mais forte, né? Porque agora a gente tá muito fraco, né? Agora a gente tá muito fraco Agora a gente só tem um Torch que level Level 5, se eu não me engano Deixa eu ver que level que ele tá Vamos ver É, level 5, beleza R, beleza Mano, sabe o que isso daqui me lembra, galera? Me lembra Pokémon Crater, velho Será que tem alguém que me assiste Que é da época do Pokémon Crater, velho? Nossa, que susto, tio Pokémon Crater, pra quem não sabe, galera Era um... Um site na internet mesmo, tá ligado? Que... Que era, mano, muito parecido com o coisa, tá ligado? Era muito parecido com o Pokémon O Pixel... Caraca Era muito parecido com o Pokémon do Game Boy, entendeu? Então era muito da hora, velho Eu jogava pra caramba Eu jogava na aula e tudo mais Então, velho Era muito da hora, entendeu, velho? Caraca Era muito da hora mesmo E, velho, dava pra você batalhar Tinha um sistema de loja, tá ligado? Então, velho Era muito louco, velho Era muito louco, mano Tá, deixa eu pegar um pouquinho aqui de pedra De carvão, né? Pedra a gente já pegou Vou levar minha crafting table aqui Que não tá tendo Ok, beleza Vamos procurar algum Pokémonzinho fraco, mano A gente ia precisar matar, velho Ô, tem um cara ali Tem um tiozinho... Nossa... O que eu levo aqui? É, level 2, mano Será que eu tento derrotá-lo, mano? Será que eu tento derrotá-lo? Aqui, o Gligar Ó, o Montalvão passa até mal Eu fui de ver isso daí Eu preciso de zupar Eu levo meus Pokémonzinhos, mano Ai... Cara, eu preciso de alguma coisa, mano Preciso achar algum Pokémon level fraco Ó, eu levo 3 Vai Vai Boa, Tórtica Seu filho da mãe Deitou, mano Nossa, destruiu ele Boa Ah não, Tórtica Nossa Meu Tórtica quase morreu Vai, Tórtica Vai, Tórtica Vai, Tórtica Beleza Ótimo 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 Meu Tórtica já matou dois Pokémons E caraca, eu tô com fome, velho Tô com fome Deixa eu dar um Keep Inventory Game O quê? Game Ruler O que que não dá? Eu não posso colocar coisa Eu não posso colocar Game Ruler Por quê? Spawn Point, eu posso? Aqui Game Ruler Keep Inventory True Beleza Colocar True aqui Mano Aí eu posso Nossa, Mentira que é um Beldon Mentira que é um Beldon Vou tentar pegar esse Beldon Entra Entra Ai Ele tá me batendo Ele tá Como que ele tá usando Scratch em mim Eu não sou um Pokémon, cara Eu não sou um Pokémon Tá, deixa eu dar um Barra Kill aqui Eita Eita Eu voltei aqui no começo É até bom, mano Que daí eu posso Realar o meu Pokémon aqui Beleza Cadê meu Tórtica Eu perdi meu Tórtica Eu perdi meu Tórtica Eu perdi meu Tórtica Ah não, velho Ah não, mano Eu perdi meu Tórtica Eu perdi meu Tórtica Nossa, eles não entram, velho Olha isso Que caramba Que caramba Mano, cadê o meu Tórtica, meu? Ah, mano Não é possível que eu perdi ele, velho Na moral, mano Não, velho O meu Tórtica, não Ah, velho Eu vou chorar, galera Eu vou chorar Na moralzinha que eu vou chorar, velho Nossa Meu Tórtica, meu Não, mano Não gostei, não, velho Não gostei, não Nossa Eu sou o Rock, mano Que legal Que legal ele, mano Que louco Eita, tio Que que é isso? Que bug é esse, cara? Que bug é esse, mano? Meu Deus Que bug é esse, cara? Meu Deus do céu Que Pokémon que é esse? Nossa, tem uns Pokémon muito doidos, né, velho Que nem no Pixelmon tem, velho Que da hora, velho Curti, mano Na moral, velho Só tenho que estudar um pouco, né, galera Tipo, de Pokémon eu entendo Só tenho que estudar um pouco o mod, né Tipo, pra ver como que faz Pokébola Como que eu, tipo Maneiras mais fáceis de eu upar E tudo mais, entendeu? Isso daí eu estudo E, mano, uma tarde Eu pego o mod inteiro pra estudar E eu consigo estudar numa bomba Entendeu, galera? É bem simples isso daí Não tem erro Caraca, meu Que louco, velho Eu vou tentar pegar esse Pokémon aqui, velho Eu não lembro o nome dele, mano Mas eu lembro dele no desenho, velho Do anime Peguei? Peguei Como que é o nome dele? É o Sneasel Óbvio É o Sneasel Nossa, óbvio Eu lembro dele no... No negócio Eu lembro, mano Com certeza Será que eu consigo Pular naquela água ali? Acho que eu consigo, né Aí Acertei Beleza 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 Vai Vamos pegar um pouquinho de ferro Aqui Ferrinho Eu consertei Eu chuto Com certeza É... A Pokébola faz com ferro Entendeu? Mano Quase certeza, velho Quase certeza Que deve utilizar ferro E sabe o que é legal, galera Nesse mod aqui? Que em caverna Em negócio, mano Tem Pokémon também Entendeu? Então, por exemplo Se eu estiver andando Eu posso achar, sei lá Um... Charizard lá embaixo Tá ligado? Então é muito louco, velho É muito louco mesmo Tá, vamos pôr pra cozinhar Esse ferrinho aqui Precisa baixar mais um pouco, velho De coisa Hum... Aqui Aqui Beleza 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 Cara É, não vai ter muito mais ferro não Entendeu? Vai ter basicamente isso Mas, bom, galerinho Esse daqui vai ser um episódio piloto Então, eu espero que vocês tenham curtido aí, beleza? Se você curtiu, você já sabe Você deixa aqui o like, o favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza, galera? E se você quer ver a série aí no canal Por favor, se inscreve aí no canal Clicando no botão de inscrever-se E também me segue no Twitter, no Instagram E no Snapchat Porque é muito importante também, beleza, galera? Bom, então se quiserem a série Comentem aí embaixo E é nóis, galerinha Vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Like bonito Como vocês tenham achado E é nóis, galerinha Um beijo pra vocês Um abraço E fui! E é nóis, galerinha Se inscreva no canal.